Fala galera que gosta de rock, tudo bem? Hoje o cover vai ser The Power of Love, do Hewie Lewis, eu acho que essa é a pronúncia, então senta, você pode ficar de pé que vai ser bem da hora, só não esqueça de deixar o like, se inscrever, comentar e compartilhar. Meu Instagram vai estar aparecendo na minha tela, e assim, De Volta pro Futuro, essa música eu escolhi porque eu estava assistindo De Volta pro Futuro, falei cara, essa música é muito legal para eu colocar no cover do canal, e assim, eu sou um fãsácio da série De Volta pro Futuro, acho que assim, contando os três eu já devo ter assistido pelo menos umas dez vezes, eu adoro De Volta pro Futuro, E você sabia que o DeLorean, o famoso, a famosa máquina do tempo, teve nove mil unidades produzidas, mas hoje em dia só tem mais ou menos seis mil e quinhentas espalhadas pelo mundo, valeu, vamos do cover, é nóis! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Power and love Can you feel it? Don't take magic Don't take favor Don't need no credit card Ride this train Time is an analogy Stronger than steel You won't feel nothing Till you feel Feel the power Just feel the power That's power That's power Feel the 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 power E aí, gostou? Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever, comentar e compartilhar. Meus treinam e também se inscrever na tela e obrigado pela sua audiência. Valeu, é nóis!